Hum, com crise no SBT, Eliana, a dona dos domingos do canal do Silvio Santos, tá com o pé no plim-plim. Isso mesmo, quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias, começando. Pois gente, não é de hoje que a Globo tem interesse em Eliana, a dona dos domingos do canal do seu Silvio Santos. Pois é, o que tá empacando são 10 milhões de reais a multa que a Globo ou Eliana teriam que pagar até 2023, se eles quiserem firmar esse contrato. Mas a Globo tá de olho na loura, o marido dela já trabalha com Luciano Huck. Tudo indica que a Eliana pode ganhar um programa nos sábados ou nos domingos, antes do Domingo com o Huck. 2020 pode ser o ano em que Silvio Santos aceite essa mudança, já que parece que a família Abravanel quer emplacar Patrícia ou Rebeca aos domingos no lugar da Eliana. E aí, liberaria a loura dessa multa. E aí, você concorda que o SBT fará bem trocando Eliana por Patrícia ou Rebeca? O Celso Portioli é quem tá muito chateado com essa história. Esperava ele que os domingos fosse dele, mas parece que a família Abravanel prefere uma das filhas. E aí, o que é que você acha? A Eliana vai fazer sucesso na Globo, sim ou não? Seu Silvio tá fazendo a coisa certa, sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias. E aí, o que é que vocês acharam? E aí, as ele vai ataces, eu descobriu a sua criminosa. E aí, as rezam Baptist, a família de xecaí? E aí a famíliaつ Apartada, Drew Card害. moralmente chegou, pode ser um dos domingos, E aí, o que as frações, por você acha que há um dia? E aí, o que conseguiu?